E hoje missão cumprida, em termos de acabamento. Hoje eu já vou levar para a praça algumas dessas. Toda bem rústica, essa aqui, olha que maravilha. Olha, sementezinha de harina, coco, açaí, vários tipos de sementes. Essa daqui também está concluída, já com a fiação. Bom, funcionário trabalhando lá. O meu funcionário está trabalhando. E é isso aí, gente, terminei essa de três andares.